Você vai dar uma risada, vai falar, e aí mano, pega esse cisco caneco com comando bravo tudo e cheia no cu. Aê magrão, faz uma bula aí mano, faz um tempo aí que é o seguinte mano, tô negociando aqui com esse pipoca mojão do lobão. O cara é ruim de negócio mano, o cara é ruim de negócio, fala pra caramba aí mano, fala mais com a homina cobra aí mano, parece que enfia a cobra do homem no lado e fala mais com a homina cobra. Meu, é o seguinte velho, injeta o bagulho pra o catalisador e vai nessa porra, senão você monta ele original, entendeu? Monta ele original, vai lá e passa no bagulho, passou mano, vai lá, tira a tampa de válvula, os balancinhos lá meu, tira o comando velho, e põe a porra do comando lá e já era. Não fica cheio no meu saco mano, se você quiser vir aqui ó, você tem uma hora pra vir aqui, pra chegar aqui que você tá perto mano, tá ligado? 5 e meia, até 6 horas eu te espero, se não vier mano, vai você, seu multibanda, a porra desse KBS pôrbosta aí mano, e mais o que você tiver, você vai tudo tomar no cu mano. Ai cara, ainda tem um magão aí pra mim tirar uma onda né mano, puta que me pariu viu, puta que me pariu viu, tá esse gordinho aí, o gordinho tá por trás disso, que eu tô ligado que o gordinho tá aí. O gordinho vai falar É, mano, agora Agora que ele escata e levanta uma bola Beleza, eu vou aí, mano Eu vou aí, porque o gordinho Eu tô ligado que o gordinho já tava querendo passar Essa doença mesmo O gordinho se curou da doença, né, meu E eu, infelizmente, ainda tô infectado Com esse vírus aí, né, bicho Que é um vírus aí Que se não tiver um tratamento adequado Cê tá entendendo Apesar que o governo, ele tá com a vacina boa, hein, meu A vacina do governo Anti-ferrugem é o controlar, né, meu É a vacina anti-ferrugem Anti-playboy forgado Anti-boyzinho Vileiro, tá ligado Essa vacina anti Esses maluquinhos aí que tiram a racha aí da Vila Matilde Aí é Chama-se controlar a vacina, né, meu Mas beleza Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma subida aí Falando aqui, ó Daqui uns 15, 20 minutos, tô aí, valeu Aí, pode vir, ô Leobão Vem Falta o seguinte, mano Já vem montado no bagulho Já traz o bagulho, mano Tá ligado Se vier na intenção, já vem, mano Se fechar, né, já põe em cima do seu bagulho Aí você já leva embora, hein, mano É pouca ideia Tá ligado Já vou deixar o vasilho na trota aqui Que é o seguinte, mano O bagulho é daquele jeito Aqui é sem dó, mano Aqui é fundão da leste Aqui é criminoso O bagulho é do ruim, mano O bagulho é do ruim aí, mano O bagulho é do meu lugar Se você não colar aqui, mano, tá ligado Que 10 minutinhos ele tá aqui Que tá perto também E vai ser testemunho Se você não colar aqui, mano Você vai ser taxado com pipoca-bucha Tratante, moleque, mano Moleque Moleque, mano Olha, já tô me sentindo, caralho Espera aí, mano Não é assim também, não Tô vendo aqui, ó Tô vendo aqui os proceder aqui, mano Entendeu Tô vendo o proceder do bagulho aí Caralho, esse cara quer me desenrolar mesmo, mano O cara quer me enrolar pra me desenrolar o outro bagulho E tá enrolado E puta que pariu, viu Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom É, vovô, tô... Tô desligando aqui, tô subindo aí Ô, vovô Ô, pera aí, só um minutinho Aí tem mais uma, hein, mano O prédio é o seguinte, mano É o alternador O motor de arranque e o distribuidor Ah, mano, e a tripa? Aí, na hora que não é isso, pai, mano Certo A tripa a gente pega do que sobrando o gordinho, mano Ai, caralho, gordinho, filha da puta Tá ligado que o gordinho tá envolvido, cara Porra, eu... O gordinho ainda teve um sucesso maior com o Paula do que eu, cara Ainda teve um sucesso maior com o Paula do que eu, cara O máximo que eu fiz aí foi... Recaçar aí uns quatro jogos de pneu aí, meu E... Dois diferencial e o câmbio, porra Tá bom, beleza Então se adianta aí Quem foi que chamou o Lobão aí? Tá magrão Ô, Lobão Oi Ô, você vai colocar seis bocas na F10, né? Não, não, seis bocas aí, meu Quatro e cem aí, mano Pra botar no Paula lá Pra eu... Pra eu me fuder tranquilo, tá ligado? Ah, eu não ia falar de um sucesso, porra, então Fazer escaneco, mano Nossa, tá ligado que eu paro seis escanecos O barato em doida E o que acontece, meu? O cara, ele chega no, no, no... Ele chega no bolso, tá ligado? Ele tem aquela gostosa Com aquela calcinha de laica coladinha, né, mano? O bagulho, o capuzão, o dividido assim, né? Ela já pega aquela... Aquela pistolinha lá Já tá enfiando o rabo do palheiro, mano Vai falar Sai pra lá, tiozão Com essa porra desse carro velho Já foi chamado de Fox Gump, aí É capaz de ter negro gravando essa porra, aí, mano Porra aí, vai forrar se te canta, aí Vão contar toda a história, aí Né, mano? O cara quer comprar tudo, mas é... Mais duro que, mano Que pau de tarada Que caralho? Ah, não tem dinheiro, tem rolo É o que eu falei Eu ofereci o kit gás Eu ofereci o turbo Porra, os caras pegam... Quer que eu pegue um ferido de gás natural E fio no cu e dá a brava Ou a porra? É justo Tchau, não vou falar mais nada, não Daqui a pouco eu volto, aí Só vou entregar uma bomba aqui Já vem aí Já vou ligar pro gordinho também Pra ele colar na grade aqui, mano Se não colar no bagulho Vai ficar louco pro seu lado, aí, ô, mano Vai ser sua cara Você vai ter que dar uma pitaca aqui Da base aqui, mano Pros caras se ligarem que você tá aqui, mano Se não falar nada É porque não vem É pipoca-muxa, velho Não, tô indo, porra Tô desligado aqui Boa tarde, aí Evandro Mata... Mata leão O Evandro tá aí, né, meu? Os caras tão querendo tomar meu iaezo aí Num monte de sucata Filho da puta, tá bom Tô indo lá, tchau Já traz essas moabas todas aí, mano Pra nós examinar aqui, mano Que depois que pegou o bagulho também Não adianta reclamar que pegou o bagulho queimado Falou de frequência Tudo fundido Igual esses trouxas aí Peguem esses radios bagunçados aí, mano É, depois vai falar que vai entubar Vai entubar meu ovo na sua bunda É, eu não tô falando o nome, mano Quem é que tá se pegando com o bagulho aí, mano? Eu não tenho culpa que vocês são um otário não, mano Pega o bagulho bagunçado aí, Dio Eu não vim no mundo pra ser um otário não, Dio É verdade, né? É o mundo da volta mesmo Não é o mundo que dá a volta não, trouxa É a lua que dá a volta ao mundo Tá, você tá bravo por quê, Dio? Fala pra mim, porque você tá bravão Tá estressado, tá bravão, tá muito louco Quer debater aí? Toma aí, Dio Então, mano, então não fica na sua com a sua cara aí, mano Se os caras entubam você porque você é trouxa Eu não tenho culpa de nada não, mano É, aí você, né? Desde que acha que é só trouxa, né? Mas... Cada um, cada um aí, ó Cada um, cada um, cada cabeça É isso mesmo, mano Então, firmeza Aí, Leibão, demorou Fala, Leibão, boa tarde aí, mano Beija no botão, hein, meu querido Certo Cadê o Magrão, simpatia aí da Oeste aí, mano? É, nós aqui É, nós aqui, ó A gente frenete com o ar, mano Firmeza aí, mano Aí, é o seguinte, hein, mano Ficou o dia inteiro cachimbando Não foi nem trabalhar, né, Leibão? É isso aí, macho Cachimbando lá Ah, com... Minha escrita tá na tela lá, tá ligado? Ficou ir aí com o cabo, mano Tá ligado, eu jogo dominar, mano Ah, firmeza e tal Fala, então, simpatia é nós aí, mano Tô em QRV por aí, mano Pra segue aí com... Com o nobre amigo Evandro aí, mano Essa simpatia de ser humano aí, entendeu? Tudo... Tá ligado...